Final de semana, fica louco e pede bicho Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canuti na boca, viajando na Skol Beat Tá de canuti na boca, viajando na Skol Beat Tá de canuti na boca, viajando na Skol Beat Tá de canuti na boca, viajando na Skol Beat Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canuti na boca, viaja na Skol Beat Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canuti na boca, viaja na Skol Beat Bota o canudinho na boca e viaja na Escolbite Final de semana fica louco e pede bicho Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca viajando na Escolbite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na Escolbite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na Escolbite Bota o canudinho na boca e viaja na Escolbite Esse é o Alleyball Brasil, Brasil, muito bom Meu Deus Meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau